Vou recapitular aqui, primeiro o Sam me adiciona, eu não conheço ele, aí tipo depois ele fala com um papo, que tipo os pais que tem tipo monstros, tipo zumbi, dominando o planeta terra, né? Depois ele falou que saiu do banking, né? Para quem não sabe, banking é tipo meio que um esconderizo, tipo no subsol, tipo não tem esse metrô lá, que fica lá embaixo da terra, então banking quase igual isso, mas aqui banking é bem mais reforçado que o metrô e serve especialmente para em casos de guerra, como a guerra que está tendo lá na Ucrânia lá, né? Bankers é especialmente para a pessoa poder ficar segura, também explosões nucleares e também banking, também ele falou que tinha militares, ele falou que saiu de lá, depois falou que a Ana foi mordida por um desses seres e depois, e depois, e depois falou que ele encontrou uma casa e que agora ele vai tentar se falar com a Ana aqui, tá? E, bem, e vocês realmente querem saber o que essa história vai dar? Eita, desmontando, eu acho que vai vir treta. Bem, não pegue o próximo episódio, gente, sim. Eu também tô ansiosa, mas vamos separar episódio por episódio, por favor. E aí Obrigado. 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 Obrigado.